Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera nós vamos falar sobre a consulta veicular olho no carro. Vou mostrar para vocês como que funciona, como que você vai fazer a consulta veicular do seu carro e esse vídeo é próprio para você que está querendo fazer a consulta veicular e ainda por cima vai ganhar 15% de desconto em qualquer consulta que você fizer. Para quem não sabe galera, a consulta veicular olho no carro são nossos parceiros, então eu utilizo aqui no dia a dia da loja para consultar todos os carros que eu pego na troca para saber se o carro tem passagem por leilão, se tem débitos, multas, se tem de sinistro e demais coisas. Então a gente é parceiro e eles liberaram o cupom galera, Bonani15, para você ganhar 15% de desconto na próxima consulta que você for fazer. Então fica no vídeo, eu vou mostrar como que funciona e se você quiser fazer a consulta, você coloca o cupom Bonani15 que você ganha 15% de desconto em qualquer consulta, beleza? Então bora lá na tela do meu computador que eu vou mostrar como que funciona passo a passo dessa consulta, tá? Ou seja, como que você vai fazer a consulta, o que que você vai encontrar nessa consulta para você ficar tranquilo, beleza? Então bora para o vídeo. Então bora lá, estou aqui dentro do site Olho no Carro e eu vou mostrar para vocês como que funciona a consulta veicular. Primeiramente, a Olho no Carro tem vários modelos de consultas, ou seja, tem a Veículo Completo que é a consulta mais top, onde você vai saber tudo, tudo mesmo sobre o carro, o histórico do veículo, que eu vou mostrar o modelo dela como que é, que vai sair no valor de R$ 59,90. Veículo Essencial R$ 39,90. Dá uma olhada. Leilão mais dados do veículo R$ 29,90, gravame R$ 12,90, dados cadastrais R$ 11,90, débitos e multas R$ 9,90 e tem a consulta grátis que é só para você saber mesmo o modelo do carro. Mas o que que acontece que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal? Todos esses modelos aqui é interessante para você que está comprando o seu próximo carro. Se você quiser saber tudo mesmo sobre o carro, você vai ter que vir nessa Veículo Completo. Se você quiser saber somente leilão e dados do veículo, vem nessa mais baratinha, então tem as opções. E o detalhe, galera, se você fizer a consulta veicular com o cupom BONANI15, você ganha 15% de desconto nesse valor aqui, entendeu? Então, R$ 59,90 menos 15% de desconto por conta do cupom BONANI15, que eu vou deixar o link na descrição, e aí você pode pegar e fazer a consulta veicular lá. Qualquer consulta que você fizer com o cupom BONANI15, você ganha 15% de desconto. Aqui, galera, é a modelo de consulta mais top, tá? Aquela lá de R$ 59,90. O que você vai encontrar nesse modelo de consulta? Se o carro teve chassi remarcado, restrições nacionais, restrições estaduais, tá vendo? Tudo isso daqui, você vai ver tudo, tudo. Histórico de roubo e furto, aceitação em comércio, batida integral parcial, leilão. Aqui vai ter os dados do veículo, certo? Tipo de documento faturado, se foi pessoa jurídica ou pessoa física. Vai ter os detalhes da versão do carro. Dados cadastrais nacionais, tá vendo? Ó, município, nessas partes. Aqui, restrições nacionais, se tiver algum bloqueio, etc., vai aparecer aqui. Desse lado também. Detalhes, Renanjude. Gravame, se o carro tiver com gravame, vai aparecer aqui o gravame. Débitos e multas, como tá aqui, dessa forma, tá vendo? Se o carro tiver leilão, vai aparecer também. Score do leilão, que é a aceitação do veículo, entendeu? Às vezes o leilão é de financeira, a aceitação dele é um pouquinho maior. Então vai aparecer aqui também pra vocês. Score do leilão, batidas de indenização integral ou parcial, aceitação em seguros, risco de recuso em comercialização, histórico de roubo e furto, tá vendo? Você consegue ver realmente quase tudo do carro. Ou seja, histórico de quilometragem. Vamos supor, galera, você tá comprando um carro, pra você saber se ele tem quilometragem voltada, se você souber o histórico da quilometragem do carro, você consegue já entender. Vamos supor que você tá comprando um carro, galera, que tá aí marcando 50 mil quilômetros. Aí ele tem o histórico de quilometragem que ele tá com 90 mil quilômetros. Você vai perceber que teve quilometragem voltada. Às vezes você vai fazer a consulta e não vai aparecer o histórico de quilometragem. Porque às vezes não tem no sistema alguma vistoria que foi feita, etc. Que o sistema olho no carro conseguiu pegar pra saber o histórico, entendeu? Então às vezes não tem nenhum sistema lá, certo? Mas geralmente aparece aqui o histórico de quilometragem, etc. Custo médio do carro, detalhamento do custo por quilometragem, essas coisinhas. E aqui, galera, um review do carro, etc. Dependendo do carro que você estiver comprando. Essa aqui é a consulta mais top que tem, que é o veículo completo. Agora, se você quiser um veículo essencial, um pouquinho mais baratinho, 40 reais, etc. Tanto faz. O que eu quero deixar na minha opinião, galera, vale a pena sim. Porque vamos supor que você tá comprando um carro, seja ele de 10 mil reais, seja ele de 50 mil, 100 mil, 150 mil reais. Esse valor aqui, galera, de 59,90, que é a consulta mais top que tem, é muito barato e vai te prevenir de cair em golpe, entendeu? De fazer um negócio ruim. Às vezes você pega, não quer gastar 59,90, compra um carro ruim, e aí chega lá, você toma um prejuízo de 2 mil, 5 mil reais, 10 mil reais. Depende muito, entendeu? Você pode cair em um golpe. Então, vale a pena sim você fazer uma consulta veicular. É barato. E a gente sabe que a hora que você tá comprando um carro, o carro é um valor muito alto, tá? É um bem muito alto. E você vai ficar aí anos com ele. Ou seja, vale a pena você investir 59,90 pra pelo menos saber o histórico inteiro do veículo que você tá comprando e também fazer o negócio mais seguro, beleza? Na minha opinião, compensa você fazer a consulta veicular olho no carro. Não acho ruim. Aqui no link da descrição tem o link do cupom BONANI15. É só você clicar que já vai ir automaticamente, que aí você já consegue um desconto de 15% em todas as consultas, beleza? O link vai estar na descrição. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, galera, e até a próxima!